E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô fazendo um vídeo rápido aqui pra expressar minha frustração, tá? Quinta-feira eu ainda continuo no Rio, né? Vocês vão entender o que eu tô querendo, aonde que eu quero chegar. Fui pro... Antes de ir pro Cristo, comprei a passagem de volta pra São Paulo, pela Buser. Reservei na quarta-feira, na quinta-feira, pedi pro meu amigo André Riguita que ir, e imprimi a passagem, e aí ele imprimiu, e eu fui na quinta-feira, antes de ir pro Cristo, pagar a passagem de volta pra São Paulo. A passagem tava com a reserva das oito e meia da manhã, e com chegada prevista às três e trinta da tarde, certo? Em São Paulo, na Barra Funda. Saiu, numa sexta-feira, falei assim, ó, aqui ó, ainda tá aqui do meu lado, ó. Ele falou, eu falei assim, ó, vou dormir agora, vou descansar, porque eu tenho que levantar cedo. Levantei cedo no sábado, meu amigo, com dor de cabeça, tal, tudo isso. Eu desesperado, porque eu já tava indo embora, não podia fazer nada por ele. E aí fui, peguei o metrô, fui pegar o primeiro metrô, e o que que era aí, né? Tinha um quê? Um bloco da Anitta, né? Um bloco da Anitta. Tá, hoje tem, ou seja, ainda teve que disputar a vaga com o bloco da Anitta às oito, nem era oito horas. Não era nem oito horas, não era nem oito horas. Começa às sete? Pois é. E é isso que eu tive que disputar. Detalhe, não conseguiu nem pegar o primeiro de tão cheio, teve que esperar o outro. Exato. Porque você tava com seu compromisso, né? Um calor terrível. Eu precisando voltar pra São Paulo, no horário, pra depois entrar numa live às sete, certo? Três e trinta, sete horas. Cheguei ali no metrô do Glória, desci, subi pro ponto de embarque do Buser. Ah, eis que eu disse, quando eu vou olhar o horário de embarque, né? Porque o cara falou, não, tá aqui, é aqui mesmo onde que você embarca. Só que quando eu olhei, tava marcando dez e quinze da noite. Ou seja, o Buser não me avisou da troca de horário, tá? Tentei ainda entrar em contato com a empresa de ônibus. Não era a mesma empresa de ônibus. O cara até, inclusive, ligou pra mim aqui agora. E eu fiquei sabendo que era a Luxor, né? Que atende desse horário da manhã. Ou seja, a mulher me atendeu de uma forma vazia, vaga. Não resolveu porra nenhuma, tá? Eu num sol escaldante, porque aqui no Rio de Janeiro tá acima de quarenta graus, certo? E eu tive que voltar pra casa da Ina. Carregando peso. Carregando peso. E se eu tivesse um hotel feito check-in com uma... Era. E perdeu dinheiro à toa. Além de passagem e tal, todo esse transtorno, né? A única coisa que eu vou colocar aqui na tela agora, tá? Então, pra resumir, vou colocar aqui na tela, né? A informação de que ela admitiu o erro. E é isso, cara. Vocês estão achando que tá lidando com o otário? Não tá lidando com o otário, não. Beleza? Então, 10h15 eu estarei pegando meu ônibus de volta pra São Paulo. Mas tá aí também o registro de que vocês cagaram pra mim. Tacaram um F pra mim, né? E é isso. Vou recorrer, vou correr atrás até das últimas instâncias. Pra poder receber o que vocês me lesaram. Tá? Beleza? Só isso. Falou. Ah, esqueci de falar. A Ina me lembrou. Das oito e meia até as dez e quinze são quatorze horas. Ou seja, eles atrasaram minha viagem em quatorze horas. Eles erraram de novo. A menina, em vez de passar o número da Luxor, que é a empresa que atende às oito e meia da manhã. Ela jogou o nome de uma outra empresa aí, que o cara me ligou assustado. Mas é isso. Só pra retratar o finalzinho aí. Falou? Valeu.